E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou falar aqui sobre um assuntinho que vocês tão me perguntando muito e que eu sei que cês querem saber demais. E eu tô muito de boa, porque esse assunto atualmente tá bem pro meu lado, então não tem como não tá de boa, né? Se o assunto tá bom pro meu lado. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o quê? Cês lembram que eu fiz um teste com uma menina usando a minha Minimoto? Que no caso é essa grande Minimoto que está aqui, ó. Essa daqui é a minha Minimoto. E esses dias atrás eu fui num encontro que eu fiz com uma menina, só que eu fui de Minimoto. E chegando lá, a intenção era testar ela pra ver se ela ia me humilhar, se ela ia ser chata, se ela ia falar alguma coisa que eu não gostasse. Porém, ela me surpreendeu. Por quê? Por que será que ela me surpreendeu? Aí, ó. Segura aí. Por que será, né, que ela me surpreendeu? Mas enfim, hoje eu quero falar pra vocês o que que tá rolando entre eu e ela. Que é uma dúvida aí que tem uma galera perguntando. Mike, cadê a mina da Minimoto? A lorinha humilde da Minimoto? Sai com ela de novo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A motoca que ela gosta tá aqui, tá ligado? Vamos ver se vai ligar. Eu acho que tá sem gasolina. Mas enfim, ó lá. Esse aqui, ó, é treta garantida quando brinca com a Minimoto. Ele tem ciúme. Eu não sei por quê, mano. Você surgiu do além, né, cara? Você tava lá, você não tava me dando bola. Tava atrás da minha mãe, do meu pai. E agora você aparece aqui, né? Você aparece aqui agora brigando com os outros que não podem nem relar direito nessa Minimoto. Aqui, ó, que é o jeito que ele olha, mano. Olha o jeito que ele tá olhando já. Ó, ó, você vem aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó, você é um cachorro ou você é um monstro? Que ciúme é esse, velho? Que ciúme é esse? Senta aí. Senta aí, Jack. Não vai obedecer. Não vai querer comer. Quer comer? Então senta. Quer comer? Senta. 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 Ih, meu respeito tá zero. Até o cachorro aqui, ó. O cachorro não me obedece mais. Não sei o que tá acontecendo na minha vida, sabe? Mas enfim, vamos sair daqui. Que eu vou explicar pra vocês, tintim por tintim, do que que tá acontecendo entre eu e a loira humilde da Minimoto. E eu vou explicar pra vocês andando com a minha moto, né? Eu quero aproveitar pra pedir a opinião de vocês aqui da seguinte coisa. Vocês preferem que eu responda perguntas de vocês em um vídeo só respondendo perguntas? Ou desse jeito aqui mesmo, sabe? Que eu gosto de responder em cima da moto. Que daí eu tenho uma liberdade pra falar maior, sabe? Mas deixa aí nos comentários qual que você acha melhor pra gente tá tirando a dúvida de vocês, né? Porque no caso o vídeo de hoje é uma dúvida muito grande. O que que aconteceu com a loira humilde da Minimoto. Então por isso, vamos lá que vocês vão entender tintim por tintim do que que tá acontecendo. Vou com a CB1000 porque eu tô amaciando o motor dela. Então eu tenho que andar com ela. Não posso ficar sem andar com ela, sabe? Colocando a neutra aqui. Colocando a neutra. Vamos CB1000, galera. Eu tô amaciando o motor dela ainda, sabe? Peguei essa moto zero. Ela tá com 179 quilômetros. Então eu tenho que andar mais pra amaciar o motor. E quanto mais rápido ela atinge 1000 km, melhor. Porque daí eu posso trocar o óleo e a gente pode cortar giro com a moto. Pode fazer algumas outras coisas. Esses primeiros 1000 km eu tenho que tomar muito cuidado. Então bora lá. E eu tô pensando aqui em chamar a mina da Minimoto pra dar uma volta comigo, né? Porque ela não andou nessa moto aí. Ela andou só no Corvette e na Minimoto. Aliás, ela andou no Corvette porque ela andou de Minimoto, né? Vocês sabem dessa parte. Vamos lá, CBZona? Você vai dar uma esquentadinha aqui. Quem sabe aqui, ó. Mas não vai aqui de Corvetão dar um rolê calorinha também, né? Não troquei de carro não, viu, tá? Esse carro aqui, ó, da minha mãe. O meu tá ali na rua. Isso que me deixa com medo, né? Vocês viram o que aconteceu quando eu deixei o carro na rua. Alguém murchou o pneu do meu carro. Alguém murchou o pneu do meu carro ali na frente. Bom, vamos sair daqui? Bora! Vamos lá, galerinha. Primeira coisa que tem muita gente me perguntando. Eu não vou mais sair com a loira da Minimoto, a humilde da Minimoto. Galera, o negócio é o seguinte. Eu vou sim, tá ligado? Eu vou sim. Inclusive, tipo, até conversei com ela esses dias e tal. Da gente sair de novo. E ela falou que tudo bem, mano. Sabe? Só que, tipo assim, essa não é uma pergunta que tá martelando aí nos comentários, não. Essa é uma pergunta bem simples que eu vi que um ou outro fez. Mas uma pergunta que, tipo assim, que eu vi que bastante gente me fez, até pessoalmente, era se, tipo assim, se tava rolando alguma coisa entre eu e ela. Se a gente tinha esse segredinho aí. Eu tenho esse segredinho com ela? Não, galera. Não tava rolando nada, sabe? E, tipo assim, a gente conversou, saímos aquele dia, né? É, demos uma volta de carro, demos uma volta de Minimoto e foi da hora. Só que, tipo assim, correria total, né, mano? Passou, acho que, uma semana. Então, ainda não deu tempo de pegar e acabar fazendo alguma coisa. Mas, né? Nunca é tarde também pra gente pegar e, às vezes, fazer e, de repente, gravar, né, mano? O problema é gravar. Depois, uma vez que gravei, sempre vai dificultar mais pra gravar novamente, né? A pessoa vai tá de olho. Então, tipo assim, se eu for sair com ela de novo, eu não posso fazer trollagem, né? Se eu chegar pra fazer trollagem, ela vai tá esperta e, talvez, a reação dela, dessa vez, possa ser outra. Aquele dia, ela pegou e ficou de boa. Teve gente que falou até que ela aceitou só porque me conhecia, porque eu acredito que era a primeira trollagem que eu fiz, né, na vida com ela. Então, tipo, ela deve ter pensado, pô, não vou bancar a chatona, não vou bancar a chatona. E, né, ela curtiu, foi no rolê, não foi? Foi na Minimoto, foi tirando onda ainda, foi tirando onda, foi na garupa da Minimoto, sabe? Então, um sinal que a mina é gente boa. Agora, se eu chegar e trollar de novo, mano, ela vai se ligar, ela vai se ligar. O que esse cara tá fazendo? Ô, tem duas pistas aqui, ó. Não precisa das duas não, filho. Uma só, você resolve. Cara, no meio do bagulho, velho. Você é louco? Mano, vocês viram que ela sobe na hora que enche o motor, mano? Que será que... Por que será, mano? Por que será, né? Agora, pergunta número 3, que tá sendo muito perguntada. Pergunta que, né, um monte de gente tá fazendo. Por que você não namora ela? Por que que eu não namoro ela, galera? Primeiro de tudo, eu não tenho essa intimidade pra chegar e namorar a menina, né? Não é assim na rua. Ô, você olha a menina lá e fala, ô, vamos namorar, tá? Ou então, ah, a menina aceitou sair contigo. Você acha que você já vai namorar com ela só porque ela aceitou sair contigo? Não é assim não, gente. Se pensar assim, ó, o cara sai triste. Mano, tem que aprender a levantar ela sem encher todo o motor. Tem algo nessa moto que eu tenho que conhecer ainda. Porque não é possível uma CB1000 só dar esse pipoco no motor depois que enche, mano. Mas eu não sei, mano. Eu vi que teve comentário de gente que já teve essa moto. Comenta aí. Comenta aí, que eu tô meio confuso aqui, tá ligado? Parece que, tipo assim, embaixo o giro do torque dela tá muito de boa, mano. Muito de boa, sabe? E por que que eu não namoro a loira humilde da Minimoto? Vamos lá, não vamos perder o foco, né? Eu não namoro por quê? Primeiro, que eu não tenho intimidade. Outra, a gente não fica. A gente nunca ficou, né? E terceiro, é que eu não tenho oportunidade também, ué. Não é bem assim, sabe? Chega e namora. Quem dera fosse, né? Pessoal, você escolhe, você acha uma menina bonita na rua. Legal, gente boa. Gosta das mesmas coisas que você. Ah, não. Vai namorar sim. Vai, vai namorar e pronto. Não é assim, galera. Não pode ser assim, entendeu? Primeiro tem que conquistar a gata, né, mano? Tem que ver se conquista a gata. Eu já fui lá logo de Minimoto. Não sei se cheguei conquistando assim, não. Mas, né, a meta é que as coisas dê certo. Então que vamos. Vamos tentar sair com ela de novo, sei lá, dar uma volta. De repente gravar aí pra vocês. Eu acho que vocês podem até gostar, né? Agora tem que ver se ela, né, pode acabar aceitando. Esse que é o porém, sabe? Olha, você bebeu zona. Quem lembra aqui desse lugar aqui que a gente tentou invadir com o som do Uno? Pra entrar com o som do Uno. Vamos dar uma entrada aqui agora que tá coisando aqui, ó. A gente tentou invadir aqui com o som do Uno, mano. Tava até no Carnaval, tá ligado? No Carnaval. Ah, isso aqui tava daquele jeito, só que pra lá. Aí eu ia entrar por aqui, ó. Eu ia entrar por aqui e ir lá do outro lado. Só que daí a polícia acabou que não deixou eu ir lá, sabe? Mas era por ali, ó. Bem por ali mesmo. Vai ali. Eu sei que não deu certo, mano. Não deu certo de pegar e entrar ali. Tava tendo tipo um bloquinho do Carnaval, sabe? Mano, ia ser massa, hein, velho? Ia ser massa entrar ali com o som do Uno, hein? Eu ia chegar, mas arregaçando mesmo assim, sabe? Bem no fervão. Tinha, sei lá, umas 30 mil pessoas ali. Tinha bastante gente, velho. Tinha bastante gente. O rolê tava massa mesmo, sabe? Agora eu tô bem atrás do busão aqui da... Da guarda municipal de Londrina. Onde será que dá pra virar aqui? Não dá nem pra virar por aqui. Eu tenho que seguir o baile por aqui. Se tivesse que a... Loure humilde da Minimoto na Garuba, pelo menos eu tava batendo um papo com ela. Faz parte, né, rapaz? Faz parte aí da vida. Faz parte da vida. Olha o ronca de sua moto. Cê é doido. O ronco dela é o mais brutal, né? Cê é louco. O jeito que cê acelera o giro sobe. Só esse negócio do motor estourar, tipo assim, depois que o giro tá muito alto, que eu tô meio cabulado, mano. Vou pegar as manhãzinhas aqui. E eu vou fazer isso aí que eu cometei pra vocês. Eu vou ligar pra ela e vou tentar marcar isso aí com ela. Vamos ver o que que ela vai me falar, né? Primeiro preciso saber a reação dela. Isso passou aí uma semana aí que a gente fez aquilo, aquele teste lá da Minimoto com ela. Ela não reagiu de uma forma má. Ela ficou tranquila. Ela não ficou magoada comigo, nem nada. Então já, tipo assim, já tamo numa boa parte do caminho aí andada, né? Boa parte do caminho aí já tá andada. Já facilita um pouco pra nós. Já facilita um pouco pra nós. Agora vamos ver mesmo se ela vai topar, né? Isso aí. Vamos ver se ela vai topar. A Minimoto é gente boa, mano. Eu acho que deve topar sim, sabe? E aí é eu me segurar pra não fazer uma trollagem na hora que conseguir, né? Porque se não, você já viu. Fazer trollagem. Ô, louco! Moleque, você vê esticadinha? Só esticadinha. E detalhe, não deixei o giro subir e nem acelerei total a moto. Nem acelerei a moto total, tá? Hoje tem uma bike abandonada aqui, mano. E essa bike abandonada aí? Ah lá, que pira, louco! Tá abandonada mesmo, rapaziada? Tá abandonada mesmo a bike? De ninguém em volta, mano. Será que eu busco essa bike pra mim? Aí chega lá, tá o dono. Tava cagando no meio do mato. Minha bike! Calma, que bike! Era minha! Eu tinha ido no WC. O WC, WC é o banheiro, né? É a minha cara fazer uma cagada essa. Eu só acho que a bike tá abandonada e não tá. Mas vocês viram? Não tinha ninguém ali, mano. Então, isso é dependendo do lugar, fi. Fala aí, galera de São Paulo aí, capital mesmo. Deixar a bike marcando daquele jeito ali é só lamento. Como que tá na cidade de vocês aí nessa quarentena? Tá de quarentena? Comércio tá aberto? Tá fechado? Aqui tá aberto, mano. Tá tudo aberto. Ó, tá tudo aberto. Voltou tudo ao normal aqui. O povo não parou tudo, 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 não. Sabe? Posto de gasolina, shopping tá aberto. Mercado? Tinha parado, mas voltou tudo a funcionar. Parece que o povo curtiu a ideia. Bom, fazendo o seguinte, mano. Eu vou indo nessa daqui. Mas logo, logo eu vou encontrar com essa menina. E vocês vão ficar sabendo de tudo. Então, fica ligado aqui no canal. Ai, meu Deus. Um cachorro na janela do carro, gente. Olha que fofura. Olha isso, gente. Olha o tamanhinho. É filhotinho ainda. É filhotinho ainda. Parece primo do Jack. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. Tchau, 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 tchau.